Você já ouviu falar em Poetry Slam? A competição de poesia falada ainda é pouco conhecida no Brasil, mas o país já possui uma representante na modalidade com destaque internacional. É, Gabriel, é a atriz paulista Roberta Estrela Dalva, uma personagem que é a cara de São Paulo. Salve, salve, eu sou a Roberta Estrela Dalva e a gente vai falar hoje um pouco sobre poesia falada, spoken word e slam. A paulista Roberta é atriz, tem 33 anos e é a referência brasileira no Poetry Slam. A competição de poesia falada. Facebook, Rivotril. Chenical, Forbotox, Honda, P.R.E., Sony, Coke, Nike, Adidas, Dollar, Bills. Dior, Apple, Gucci, Prada, Fendi, Gap. É um encontro de poesia onde as pessoas vão e tem três regras, que é poemas próprias, no máximo três minutos, sem acompanhamento musical, sem figurino, sem nada, palavra e microfone. E tem mais de 500 comunidades no mundo inteiro, tem um slam hoje nos Estados Unidos, que é onde começou, na França, na Inglaterra, no Gabão. Roberta foi a única brasileira a participar da Copa do Mundo do Poetry Slam, realizada na França em junho passado. A performance foi toda em português, com traduções para o inglês e francês. Os idiomas dos jurados e dos representantes dos países com mais tradição nesse tipo de disputa. Foi a primeira vez de um brasileiro na Copa. E ela acabou finalista. Ficou em terceiro lugar. Tô na final! Nossa, eu me sinto uma sortuda, com uma sorte imensa, porque num país onde tem milhões de pessoas, eu fui a única brasileira que tive a oportunidade de conviver com aqueles poetas, conviver com aquelas pessoas com culturas tão diferentes, e a competição mesmo, os slams, as poesias, é um show, assim. Não é que sou tão rock, tão absoluto. Os acontam pontos, são a poesia e a performance para recitar os versos. O artista tem três minutos para a apresentação, e o texto tem que ser de autoria própria. Não adianta esmurrar a ponta da faca. Não adianta lutar como um guerreiro de Esparta e exibir a cicatriz como prêmio da guerra. Ser a pedra que estilhasse o vidro da janela. Roberta conheceu o slam vendo documentários estrangeiros. O Poetry Slam foi criado nos Estados Unidos, na década de 80, pelo poeta Mark Smith. Roberta chegou a viajar para Nova York, antes de desenvolver em São Paulo a versão brasileira do campeonato de poesia. E foi justamente nesse espaço que há três anos foi realizado o primeiro slam brasileiro, num evento que ainda hoje acontece uma vez por mês e que é chamado ZAP. Como é que é esse evento, Roberta? Bom, o ZAP é o zona autônoma da palavra, né? A ideia é criar um tempo, espaço, fazer uma fresta nessa cidade tão barulhenta assim, para a gente ouvir e falar poesia, né? Se ouvir, olhar para o outro. Segundo Roberta, a divulgação do ZAP ajudou na seleção dela para participar da Copa de Slam na França. O ZAP é realizado no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, um espaço coletivo que estimula o diálogo entre o hip-hop e o teatro em São Paulo. O Brasil é um país da voz, né? Do canto, da poesia, do ritmo. Então, não é porque não tem slam que está atrasado, não é? Mas só mais uma coisa para fazer a poesia voltar para as pessoas, que já é das pessoas também. Tirar a coisa chata da leitura de poesia chatona, entendeu? É isso. Quero os meus pés em contato com o chão e se machucar com a sopro sará, sem ver se dá certo, confiar, confiar e rir muito mais e pouquinho chorar do lago para o rio, do rio para o mar.